Respondendo perguntas na casa da minha avó Gusta, grava com uma roupa da sua avó Respondendo perguntas usando a roupa da minha avó Arrependimento já bateu forte Gusta, faz carinho no louro Calma, louro, é carinho É carinho, calma Gusta, fala pra sua avó que eu mandei um oi Oi, pai Oi, pai Gusta, o cachorro que tem aí, ele é maligno que nem o louro ou ele é gente fina? Ele é gente fina, ele gosta de mim porque eu dou isso aqui pra ele, quer ver, ó Beija a mim Peraí que ele é idoso, pra ele acordar é meia hora, peraí Aê, acordou Que susto, velho, pensei que já tinha morrido já Tô, Benjamin Nossa, meu Deus do céu, arranca meu dedo também, né Gusta, tenta dar um biscoito pro louro Eu tava com medo de ter que fazer isso nesse vídeo Você é um ser vivo de Deus Eu tô sendo legal Eu tô sendo legal com você, meu Isso aí, pianinho, pianinho Ai, meu dedo Vou ter que pedir pro Benjamin comer todos esses biscoitos que vão no chão Vai comer lá Benjamin Agora do Jami Ih, agora deve ter morr.